É você que mata você, é você que mata você mesmo, é você que adoece você mesmo, é você que simplesmente deixa tudo acontecer, por causa da sua falta de fé, que ela te doer, a dificuldade ela vem, mas no nome de Jesus ela tem que bater e retirar, a tristeza ela vem, mas no nome de Jesus ela tem que sair da tua vida. Para mim poder encerrar, eu vou chamar o missionário Maris aqui para poder estar posicionando também, e eu peço também no nome de Jesus aqui. Repara o missionário Maris, o nome de Jesus, para mim poder encerrar, a palavra de Deus fala que Jesus ressuscitou, e a conjuntura uma história, que Jesus naquele momento, ele ressuscitando, as mãos dele estavam furadas, e os pés estavam furados, os mesmos dois anjos que estavam ali na porta daquele segundo, creio eu que subiu com ele, escutou a mim Jesus naquele momento. Consigui toda essa história comigo, na hora que Jesus chega no portal da glória, os portões estão fechados, mas naquele momento que os anjos falam mesmo assim, abre o portão, os anjos vai e abre. E eu cujo que por essa história querido, naquele momento, os anjos nunca viam um corpo cacoala, eles viam ali o corpo de Jesus naquele momento. E naquele momento eu posso entender que aqueles anjos, naquele momento, eles chegaram diante de Jesus, querido, abracar Jesus, e os anjos que estavam com Jesus naquele momento, e eu não conheço o Senhor, esse é o rei dos reis, a deseja do Senhor. Você não entendeu? Se você tiver certeza que a gente tem que tirar o tempo do som, vai pedir a no plano de Deus, e eu não estou falando para você, eu não deixei o dia do programa, basta o que eu deixei o dia, ele também vai vestibol, e naquele momento é a escuridão, ele também vai vestibol, mas o mais interessante, de antes de Jesus subir, ele deixou o decreto, que ele iria preparar a nossa morada, mas ele iria voltar para buscar este rebanho, da mesma maneira que ele foi por mim e por você, ele vai voltar também por mim e por você. Vire para o irmão que está do seu lado para você, ele vai voltar por mim e por você. Ele vai voltar. Por mais que muitas delas vezes, nós olhamos, e até mesmo pensando, porque eu escuto que Jesus é a vontade da época que a minha avó tinha pente na boca. olha aqui, sabe o que é que Jesus ainda não contou? Tinha um dia que dá uma oportunidade para vir para à nossa saída. Aleluia Deus. Agradeço a todos, vocês saberem ter uma conexão nos espíritos. Aleluia Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse aqui também é o irmão da gente Esse aqui também é o irmão do Senhor Amém, não é a palavra eu não, mas Amém? Amém? Amém, não é a palavra eu não, mas Amém Amém